Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje nos stories avisar pra vocês que eu já cheguei aqui na casa de gravação pra gravar vários e vários videozinhos pra vocês lá no canal e aí ok né, eu tô aqui virando aventureira vermelha e do nada mesmo eu encontro esse bicho aqui que é um bicho mas um bicho que eu vou mostrar pra vocês o que vocês acharam? gostaram? aí então gente, eu tô aqui pra gravar vários vídeos né então, aí eu fico aqui gravando pra vocês e tudo mais, tá bom? beijinhos